Penso pra caramba, porque um míssel caiu na Polônia e matou dois cidadãos poloneses. E como vocês sabem, a Polônia faz parte da OTAN, está entre os 30 países que fazem parte da OTAN. E quando um país é atacado, a OTAN tem como obrigação retalhar. Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixem o like para ajudar a divulgação do canal. Vocês viram na introdução uma notícia grave sobre a queda de mísseis, que inicialmente tinha sido atribuído aos russos e agora foi confirmado que o mesmo partiu provavelmente da Ucrânia. O fato é que duas vidas foram ceifadas em território polonês. Inicialmente o temor era que a Rússia tivesse feito o ataque e essa nova informação aliviou um pouco a tensão, porém ainda é um fato bastante grave. Nos acompanhem até o final e vamos entender melhor isso tudo, vamos ver também algumas profecias de Parhatini. Eu estava com mais um vídeo engatilhado sobre a onda de avistamentos ufológicos, porém, infelizmente, essa notícia é mais importante, pois sabemos do risco que esse conflito representa. A Polônia é um país que faz parte da OTAN, para aqueles que ainda não sabem, essa organização militar é responsável pela defesa de vários países da Europa, incluindo a Polônia. No artigo 5º diz que se um país-membro for atacado, todos os outros terão que defender o país atacado do agressor, sendo assim, o momento é gravíssimo. Vamos ver o que aconteceu exatamente. Por volta das 15h30 de ontem, horário local, uma fazenda de grãos teria sido atingida supostamente por mísseis russo em território polonês, próximo à fronteira da Ucrânia. Como disse antes, duas pessoas teriam sido vitimadas no local. Como vocês viram, as notícias é que o míssel partiu de uma defesa antiaérea em território ucraniano. Especula-se que possa ter sido um acidente quando a defesa antiaérea foi acionada na tentativa de interceptar ataques que estavam acontecendo naquele momento em território ucraniano. Ou poderia até mesmo ter sido algo proposital para culpar os russos e forçar a entrada da OTAN no conflito. Isso tudo, amigos, aconteceu justamente durante a maior onda de ataques da Rússia com o míssel de precisão à infraestrutura da Ucrânia, visando debilitar energeticamente aquele país em um momento que se aproxima o inverno europeu. Foram mais de 100 mísseis de cruzeiro disparados contra a infraestrutura elétrica, que causou queda na energia em várias cidades, incluindo a capital Kiev. Os russos, claro, que negaram que tenham feito qualquer ataque contra a Polônia, e afirmaram que trata-se de uma provocação. O embaixador russo foi chamado para dar explicações. O presidente da Polônia confirmou que o míssel partiu da Ucrânia. E convocou reuniões usando o artigo 4º da OTAN para discutir sobre as ameaças. Algo estranho é que isso ocorre no mesmo momento em que líderes do mundo inteiro estão reunidos em Bali para a reunião do G20. Mas, Putin, que não participa aí do evento, mandou o seu ministro Lavrov. Putin autorizou essa ofensiva no mesmo dia em que iniciou a reunião. Os líderes das maiores nações do mundo estão reunidos e, com certeza, irão pautar o conflito europeu. Isso pode ser uma demonstração de força do líder russo que não teme o que será discutido por lá. Zelensky prontamente acusou a Rússia ontem. E ele pediu que a OTAN tomasse providências. E disse o seguinte, abre aspas. Quanto mais a Rússia sentir impunidade, mais ameaças haverá para qualquer um ao alcance dos mísseis russos. Disparar mísseis contra o território da OTAN? Este é um ataque de mísseis russo contra a segurança coletiva. Esta é uma escalada muito significativa. Devemos agir. Afirmou Zelensky. Fecha aspas. Ou seja, ele tentou colocar mais lenha na fogueira. E isso acende um alerta contra as manipulações dessa figura. Vou deixar um vídeo no card acima e vocês irão ver de onde saiu esse presidente. Agora veja que comentário interessante do jornalista da Band sobre o assunto. Vamos ver. Na realidade foi um míssel da bateria antiaérea ucraniana, provavelmente, como você disse. Agora, ontem vocês viram, né? O Zelensky lá, o presidente da Ucrânia, botando pilha. Ó, a OTAN tem que reagir, tem que reagir. Tem que ir para cima da Rússia. Quando eu vi aquele posicionamento dele, eu que já tinha um pé atrás com esse cara, eu dei mais cinco passos para trás. Eu acho o Zelensky, infelizmente, um cara prejudicial para esse momento. Um cara que não faz por onde para ajudar a colocar um ponto final para essa guerra. Você junta ele, o Putin e o Biden, principalmente, esses três são irresponsáveis para caramba. Então, ontem, quando pintou essa notícia, é claro que nós ficamos preocupados. Imagina só, um país da OTAN sendo atacado, a lógica é o quê? É a OTAN retalhar. Imagine a proporção de uma retaliação de um ataque por parte da OTAN. Ninguém quer isso. Então, por isso que nós precisamos hoje torcer demais para que esse encontro do G20, das cabeças pensantes das 20 maiores potências do mundo, sejam suficientes mesmo, esse encontro seja suficiente para botar um ponto final nessa guerra. Muito bom comentário. Agora, os Estados Unidos, por exemplo, sempre alertou que se algum país membro da OTAN fosse atacado, haveria consequências graves para a Rússia. Felizmente, a origem do ataque não foi confirmada como sendo russa, porém, as tensões irão continuar, pois o mesmo artifício será usado enquanto o conflito dourar, e será só questão de tempo até que algo mais grave aconteça novamente. Graças a Deus, por enquanto, ainda há cautela e estão investigando tudo. Antes de prosseguir com a nossa análise, peço o apoio de todos que puderem, clicando no botãozinho logo abaixo, seja membro. Custa só aí um cafezinho por mês e isso ajudará a aumentar o alcance da mensagem do canal, fazendo com que o conteúdo exposto aqui seja entregue a mais pessoas. Como vocês podem ver, o nosso canal tem poucos inscritos e os vídeos têm um alcance muito baixo. Se você gosta e acredita na proposta do canal, seja um apoiador. Dito isso, vamos continuar. Temos falado aqui, desde antes de eclodir esse conflito, sobre as profecias de Parravicini e os alertas que o Nostradamus Argentino fez através de seus desenhos proféticos, são impactantes. Foram diversos vídeos analisando minuciosamente cada detalhe dessas previsões feitas há décadas atrás, algumas há mais de 80 anos. irei passar rapidamente por algumas destas previsões feitas por Parravicini, onde ele cita países como a Rússia. E uma mudança no mundo que começa a acontecer nas décadas de 60 e 70, quando ele diz que o anticristo chega ao mundo e o mesmo passa a influenciar a humanidade com ideias satânicas, trazendo divisão até mesmo dentro das religiões. Irei deixar dois vídeos nos cards acima sobre isso. Escará disponível também na descrição deste vídeo uma lista de outros vídeos aí com análises completas de cada uma destas profecias. Agora, irei ler algumas profecias. Tirem suas próprias conclusões. Vamos lá. O anticristo sobre a humanidade é... Profecia de 72. Outra. 666, mundo cego. O mundo na sedução do mal cairá. Esse não tem data. Continua. Abre aspas. Besta. O mundo cairá em uma herança de ideias em conjunção por 66. Começo do fim após a grande guerra. Satanismo ou heranças de ideias e caminhos que os homens se maravilharão. Mais uma sem data. Agora vamos ver uma outra. O anjo exterminador com sua trombeta chegará aos 66. O anjo do mal chegará ao mundo. Chegará separando o homem em ideias, o político em partido e as religiões e a fé. E até o sacerdote católico os separará. Deus vigiará. Profecia de 1938. Mais uma. Vamos ver. Abre aspas. Fogo, fome, peste, morte. Repete o sino justo que se aproxima do mundo. Mas o mundo ainda não escuta e nem vê. Vem a escuridão do dragão que parecia adormecido. E está chegando o terror do urso que fingiu amor e fraternidade. Democrata está chegando o humilde que nunca foi. E com ele vem a pobreza, a falta de moradia e com eles todas as explosões de desintegração. Vem a escuridão e depois a luz do sul e a cruz. Outra. Abre aspas. Essa é uma das principais profecias onde a Rússia é citada. Vamos ver. Abre aspas. Impressionante, pois esse conflito na Ucrânia acontece após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E esse atual conflito foi iniciado justamente pela Rússia. Claro que com uma boa parcela de culpa dos países ocidentais. Vamos ver mais uma. Urso do Mar. Profecia de 1940. A qualquer momento os russos se lançarão em seus feldos. Ninguém irá espremi-los. Mas seus extintos serão alarmantemente anulados. Sem almas amigas. Lá, aqueles que devem cair sucumbirão e a Rússia será libertada, no final, do mal que afligiu. A Rússia será finalmente conquistada pela própria Rússia e uma nova Rússia sucederá. O mandão cairá ali e aquele que estiver mais entrincheirado rolará até o anonimato do morto, que também rolou. O homem insignificante encontrará um apelido e rirão dele, mas um dos muitos dias em que a Rússia terá que se esconder. O homenzinho pulará tão alto que dará um susto no mundo e então a Rússia sucumbirá como antissocial. Ele virá no bem e para o bem. Uma profecia impressionante que descreve a queda comunista e a ascensão da Rússia moderna. Ah, até mesmo os contornos do Mar Negro. Essa profecia também foi analisada aqui no canal, link no card acima. Então são muitas profecias. Estima-se que Parravicine tenha feito mais de mil desenhos proféticos. Recomendo para aqueles que não conhecem o canal que deem uma navegada e vá assistindo os vídeos aí aos poucos. Parravicine previu um futuro assombroso para o mundo, caso continue a insanidade belicosa. E segundo o argentino, a Rússia seria um dos protagonistas dessa calamidade mundial. Vamos ver uma última profecia que expressa bem essa preocupação de Parravicine. Podemos ver de forma muito clara uma serpente com o nome da Rússia indo para cima da serpente com a palavra Europa. A serpente europeia encontra-se com um ferimento na cauda. Possivelmente a cauda representa a Ucrânia, já que a mesma encontra-se no limite da Europa. E ainda temos o texto que fala de uma alteração no mapa. Simplesmente impressionante. Essa profecia também foi analisada aqui no canal. Amigos e amigas, isso tudo é realmente preocupante. Vamos orar forte para que essas previsões não se concretizem. Não precisamos aprender através da dor e sofrimento de um novo conflito global. Se aprendermos a respeitar as diferenças através do amor e da concórdia, a transição planetária com certeza será amenizada. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Deixe seu comentário. O que vocês acharam disso tudo? Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estão na descrição deste vídeo. Amastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!